Fresca, fresca, não fique frescando não Aê, Francione, um Feliz Natal Um Feliz Natal Que tudo vai ser Dingo, Dingo, Bel Um Feliz Natal Um Feliz Natal, Francione Como é que é, Tabosa? Feliz Natal Ei, peraí, pô, não sou menino não, quer frescar, fresca, não fique frescando não Natal, cara, é época de a pessoa se, de cronfaternizar os parentes Não posso não lhe desejar um Feliz Natal, sua pão Pode, Tabosa, se a gente já não estivesse no ano novo Bicho Olha aí, irmã Fé mesmo, pô Ei, eu tô bebendo uma coisa aí Ei, eu tô bebendo uma coisa aí Ei, ei Ei